Olá pessoal do canal, tudo bem? Hoje estou aqui com o meu irmão, nós vamos fazer um duo para vocês, da música Aleluia ou Aleluja, certo? Conhecida aí como tema de filmes, enfim, e até no meio gospel. Vamos ver o que sai aqui. Antes vou pedir para vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, o seu joinha, o que que seja, para esse vídeo você entregue seus inscritos, para chegar aos demais, beleza? Vamos fazer esse canal crescer, ative o sininho de notificações, para vocês receberem os vídeos assim que eles forem entregues, sem sair no forno, beleza? Vamos nessa pessoal! Música 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 Música